Oi, minha nome é Rafa e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um outro maquiagem comigo, só que dessa vez eu vou fazer um maquiagem comigo pra escola. Bom, nesse momento eu tô indo pra escola e eu tô gravando isso daqui pra ter conteúdo, porque eu não sei mais o que postar, não sei mais o que gravar nesse canal, mas eu vou postar vários maquiagens comigo, porque... porque assim... Então vamos lá. Eu vou fazer um maquiagem pra ir pra escola, eu já fiz um vídeo fazendo maquiagem pra escola, mas hoje eu vou me maquiar pra ir pra escola, assim, detalhar muito, sabe? Só maquice comigo. Vou começar pelo corretivo, porque quando é semana, assim, dia da semana, eu não gosto muito de usar base, essas coisas, eu gosto de... só o corretivo e tá bom. Então eu vou pegar o corretivo e vou passar, vou passar ele aqui. Aí. E vou passar aqui. E aí com uma esponjinha eu vou espalhando. Só deixa eu pegar a esponjinha porque eu não sei onde ela tá. Nossa, é verdade. Agora eu vou pra parte do blush. Eu geralmente aplico o blush antes de aplicar o pó compacto, porque... Pó compacto não, pó translúcido, porque eu prefiro. E eu acho que se ficar forte, o pó translúcido dá mais esforçada. Então eu vou tá usando esse daqui, coitado. Ele tá todo acabado, ele só tá... Essa parte, essa parte que quebrou, caiu no chão, mas eu amo ele e não tenho coragem de jogar fora. E porque tá usável. Então... E pra alguém que quer saber, é Ruby Rose blush número 11. Gente, cara. Eu sei que esse pincel não é pra blush, mas o gol diz ele pra blush, ok? E eu vou... Tô falando um pouquinho rápido, porque meio que eu tô atrasada já. Então, tipo, 11 e pouco. E aí eu vou... Bastando a cara. Gente, eu não sei o que é, mas eu adoro passar blush no rosto, na testa. Eu acho que super fica legal, sabe? Vou tá usando o pó banana pra acabar logo com ele, porque eu não aguento mais ele aqui. E ele tá quase no final, então vou acabar com ele. Vou colocar aqui. E vou aplicar. Eu falo que ela tem o formato de um polo, porque realmente parece muito polo. E vou aplicar aqui. Geralmente eu gosto de aplicar mais nessa região aqui, que é a região que mais abre, assim. E aí eu vou deixar aqui embaixo. Mesmo que eu não aplique corretivo. E aí... Ai, calma. E aí depois, com o que sobrou, eu vou passando assim de leve. Vou pegar um pincel, assim mais ou menos, porque aí eu vou espalhar o pó. E aí fica melhor. Aí eu... Eu vou usar o Curvex. Na verdade, eu ia usar o negócio de sobrancelha, né? Ui! Vou agora usar esse delineado da Ruby Rose líquido pra fazer um bem pequenininho aqui do lado. Porque como agora eu estou usando óculos... Na verdade, eu já usava óculos. Mas agora que eu voltei a usar óculos, o delineado ele combina mais com óculos. Sei lá. Deixa melhor. Bom, agora que eu fiz o delineado, eu vou passar o gel de sombrancelha. E vou colocar ela pra cima, porque eu já tô assim. Vou passar essa máscara de cílios da Videla pra... Ela deixa os cílios bem espaçadinhos e eu amo ela. Tá, agora eu vou passar o delineador. Eu vou tá passando da Melo, porque eu adoro ele. Porque ele deixa bem... Como fala? Ele brilha bem. Gente, agora é só pra... Não ficar tão estranho se a boca desceca, sabe? Com a aparência... Com a boca tá seca. Vou passar um goizinho, né? A gente pode finalizar o vídeo por aqui. Só foi uma questão comigo básica mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. Comente. Vai lá nas minhas redes sociais, tanto no meu Instagram como no meu TikTok. E foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.